Carlos Toyota aqui no estúdio da Rádio Fênix, ele que vai participar do evento Road FC, Road Fighting Championship e no dia 25 de julho, marque aí na sua agenda lá em Tóquio, no Coliseu Ariake. Olha só, todo mundo já está sabendo aí que o coreano gigante fugiu da luta, né? Agora, se acaso na próxima luta ele fugir também, o que você vai fazer? Você já tem um esquema aí do que você vai fazer na cabeça? Já tem, já está avisado, já mandei um recado para ele. Se ele não vier dessa segunda vez, eu vou comprar uma passagem, vou à Coreia, vou pegar o endereço dele, vou lá na casa dele, vou chamar ele para fora, a gente vai brigar na rua. Olha que legal. Isso aí vai ser muito interessante, hein? E por que isso? Ele está dizendo isso, mas não é só aqui dentro da nossa comunidade. Essa entrevista foi feita também em inglês, pelo pessoal da Road FC e essa entrevista foi pelo canal aberto lá na Coreia. Então ele já está sabendo que se ele não aparecer no dia 25 de julho para enfrentar o Carlos Toyota, então você vai na casa dele. Vai na casa dele, já está combinado, já marcamos uma briguinha na rua, cinco minutos sem perder a amizade. Está ok, profissionalmente. Profissionalmente. É isso aí, Toyota. Obrigado. Obrigado, Carlos. Um abraço.